Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área Galera, hoje eu trago para vocês mais uma vez vídeo de peste que eu vou olhar e o vídeo de hoje está sensacional Por que galera? Vou estar mostrando para vocês o meu novo deck Eu estou começando a subir os troféus novamente Estou na minha segunda conta e eu não utilizo muito ela galera Então se você tiver lava, pode utilizar esse deck aqui que é top Entendeu? Está sem o veneno, está sem o coletor e está sem o gigante Fiz as mudanças ali Mas vamos para a batalha, vamos ao que interessa aí para vocês terem uma ideia de como funciona Vamos lá Olha isso galera, pegamos o level 10 aí Xing Ling Vamos ver aí qual vai ser o desenrolar Vamos ver se a gente vai ficar bem na fita A gente vai ganhar ou se a gente vai perder Vamos jogar a princesa aqui né galera 3 de elixir Vamos ter que invadir com lava lá em cima Já vem com a flecha aqui Vamos jogar aqui o O nosso monstro voador né E vamos ver qual é Ele já desperdiçou lá uma Está com o mago de gelo mané Ele já tinha desperdiçado Aquela parada da flecha né galera Vamos lá, vamos ver com tudo Vamos jogar ali a bruxa ali Ele jogou a bruxa certinha que pegava o Mas eu consegui levar tempo ali, show Levamos o mago de gelo Levamos a mosquiteira Focamos na torre, ele jogou o gigante certinho ali galera Porque o gigante vai atrair os lava poops e o mega servo E ele vai conseguir defender Mas aí a gente conseguiu defender com os bárbaros ali Os bárbaros é mais para servir de tanque ali Ele jogou a flecha Se desesperou na flecha Mas ele defendeu bem ali com Aqueles guardinha né E show de bola Agora vamos lá, vamos com tudo Já deu um dano considerável na torre dele Vamos jogar nosso Nosso lava né Para o mago de gelo focar no lava Vamos ver E agora a gente vai jogar o mega servo ali Para levar aquele lava dele ali Aquele mago de gelo Dei mole Dei mole, por que eu dei mole? Porque eu... Quer ver? Ela jogou a flecha Vamos jogar ali um zapzinho ali Para ver se a gente consegue tirar um danozinho legal ali Da paradinha ali Vamos ver se a gente consegue pelo menos levar a bruxa Levamos a bruxa, show de bola Tomara que ele não venha com o gigante dele Vamos jogar, tem que esperar o gigante invadir Vamos jogar os bárbaros ali em cima ali Que aí vai pegar a porra toda ali Vai pegar a mosqueteira dele Ah, ele foi inteligente aqui Vamos jogar o mega servo aqui galera Para poder ajudar a destruir esse gigante Para esse gigante ter pouco dano aqui na torre Entendeu? Aí ele já está vindo ali direto Ali com a bruxa Com coisa Vamos jogar o nosso lava aqui atrás Quase que eu jogo do lado errado Tem que tomar muito cuidado com isso galera E agora nós vamos fazer o que? Vamos vir aqui com... Com a princesa do lado de cá Ele está vindo com tudo né galera E a nossa mosqueteira Vamos jogar lá o... Bárbarozinho lá Que eu sabia que ia jogar a flecha ali E aqui a gente joga o... Mega servo Show de bola Vamos jogar lá O lava está indo com tudo Vamos levar aqueles bárbaros Vamos invadir com tudo galera agora Vamos jogar a mosqueteira ali ó Estão invadindo com tudo Pega a bruxa Tem que pegar a bruxa Se pegar a bruxa ali vai de ralo Se pegar a bruxa ali vai de ralo Levamos a torre Está no finalzinho galera Olha isso É um massacre cara Vamos jogar outro lava ali ó Vamos sem defesa nenhuma Vamos partir com tudo Se tem mais tempo é 3 coroas galera Pode ter certeza Top demais Eu espero que vocês tenham gostado Copia essa estratégia Que é certeza de sucesso Se você tiver princesa E estiver lava Pode utilizar esse deck aí Vocês viram que minhas cartas Eram fraquinhas Eu consegui O que eu tenho pra vocês é isso Fui Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui 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 Fui